A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu comecei desde muito cedo ouvindo rock com meu pai, meu tio, né? Com 6, 7 anos de idade. Comecei a fazer aula com a Vera Figueiredo. Então, tinham três pessoas sempre me trazendo materiais e sons novos pra ouvir, né? Um dos caminhos que eu sempre escutava música com meu pai é pensando em imagens. Eu lembro de nomes de música, por exemplo, sugerirem algo. Sei lá, forest, alguma coisa. Aí eu já imaginava uma floresta. O primeiro grande lance é você começar a pensar na música. E o segundo passo, assim, depois de você ter arrumado a técnica e a mecânica e conseguir pensar em música, se você conseguir adicionar imagens a isso, acho que é muito legal. Então, esse solo eu vou gravar sem fone, sem nada. Sem clipe, nada. É. Se eu tocar a primeira, já vai valendo. Porque se der certo, deu. Se não, eu uso a primeira pra conhecer o take, viu? E esse solo vem um pouco nessa linha, assim. Eu não fiz um solo a partir das texturas ou do som da batera e do que eu tava fazendo em si. Tinha uma outra coisa pra mim. Tinha de O que é isso? 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 O que é isso?